FDS chegou, é pro baile funk que eu vou Onde a putaria rola, onde não existe amor Tem as melhores meninas, aquelas que satisfaz É só tu pagar pra ver o que todas elas são capaz Aquelas que faz gostoso, vem por cima e arrebenta Aquelas que são braba e senta com violência Senta, 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 senta com violência Senta, 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 senta com violência DJ André Mendes, manda pra elas cachorro Ela desce, ela fica de quatro, ela quica com força na pica, ela senta Ela desce, ela fica de quatro, ela quica com força na pica, ela senta É que as novinha aqui do baile representa Ela são braba, ela senta com violência É que as novinha aqui do baile representa Ela são braba, ela senta, 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 senta com violência Ela desce, ela fica de quatro, ela quica com força na pica, ela senta É que as novinha aqui do baile representa Ela são braba, ela senta com violência É que as novinha aqui do baile representa Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? FDS chegou, é pro baile funk que eu vou Onde a putaria rola, onde não existe amor Tem as melhores meninas, aquelas que satisfaz É só tu pagar pra ver o que todas elas são capaz Aquelas que faz gostoso vem por cima e arrebenta Aquelas que são braba e senta com violência Senta, 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 senta com violência Senta, 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 senta com violência DJ André Mendes Manda pra elas cachorro Ela desce, ela fica de quatro, ela quica com força na pica, ela senta Ela desce, ela fica de quatro, ela quica com força na pica, ela senta É que as novinha aqui do baile representa Ela assombrada, ela senta, 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 senta com violência Ela desce, ela fica de quatro, ela quica com força na pica, ela senta É que as novinha aqui do baile representa Ela assombrada, ela senta, 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 senta Tata, 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 tata